Salve, salve meus amigos, mais um vídeo aqui no canal oficial do Boa Pet e olhem só Ibis vs Barcelona, o pior time do mundo enfrentando o melhor Então, o que vocês acham dessa partida de estreia de Felipe Coutinho no time do Barcelona? Então vamos diretamente para o jogo, o jogo do século Ibis vs Barcelona diretamente da Arena Pernambuco Olha lá, olha lá, Felipe Coutinho já no time do Barça, times escalados e vamos embora para a partida Estreia de Felipe Coutinho e também estreia do Ibis, estreia do Ibis no Bomba Pet Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e fique 100% atualizado, assim como o Bomba Pet Deixe o seu like e bora lá, vamos assistir esse jogaço Prontinho, vai começar Começa o jogo O time do Ibis vai tentar o empate, né gente, vamos tentar o empate aí porque o time do Barcelona vai partir para cima Vamos tentar segurar o máximo do jogo Olha só, o time do Ibis está botando o Barcelona na roda Pressão do time do Barcelona, mas o Ibis não se aquieta e vai embora para o ataque agora, olha só Contra-ataque do Ibis Eita, piquei rapaz, 2 metros de altura O Ibis vai tentando se segurar Tentando se segurar e o Barcelona, é só pressão para cima do pior time do mundo Falta em cima de Felipe Coutinho Cobrança E essa bola Bateu de cabeça Juan faz a defesa para o time do Ibis O time pernambucano vai tentando se segurar O empate é nosso, hein O empate é nosso Seria histórico o empate do Ibis Muitas faltas, muitas faltas E essa bola, bateu Defende o goleiro O melhor da partida, hein, gente O melhor da partida do goleiro aí do Ibis Não, meu amigo, volta a bola não Olha o time do Ibis Irreconhecível, segurou o time do Barcelona Já está na metade do primeiro tempo e o Barcelona não consegue jogar O time do Barcelona não consegue jogar A torcida pede aí, fora a diretoria do Ibis O pior time do mundo vai segurando o Barcelona Coutinho na cobrança, hein Coutinho na cobrança Tira essa bola, gente Resultado histórico até o momento O time do Ibis vai segurando o Barcelona Não deixa chutar, minha gente Não deixa chutar, bateu Espalma, Juan O melhor jogador da partida, meu Deus O melhor jogador da partida, o goleiro do Ibis Defesaça de Juan Olha o escanteio, o time do Barcelona bateu Pra fora O time do Barcelona vai atacando e o Ibis vai se segurando 32 minutos no primeiro tempo e nada Nenhum gol ainda O time do Ibis vai mostrando o seu bom futebol, rapaz Olha só a categoria do garoto, hein Contra-ataque do time do Barcelona Vai pintar o primeiro gol, hein Vai pintar o primeiro gol do Barcelona O time do Ibis vai tentar se segurar Messi na bola Entrou na área, bateu Lateral, rapaz Sai jogando O Barcelona agora dominou o jogo, hein O Barcelona dominou o jogo O time do Ibis vai tentando se segurar Olha só, vai pintar o gol do Barcelona Mateu, pra fora Messi Chuta pra fora, meu Deus Primeiro tempo Barcelona 0, Ibis 0 Diretamente da Arena Pernambuco Clássico do futebol mundial Olha o Barcelona de novo É só pressão, meu Deus Só pressão Vai pintar o gol agora Mateu, bateu Defende, Juan Defende, Juan Desse jeito, meu amigo Você vai parar na reserva, cara Olha só Defendendo muito o goleiro do Ibis E essa bola bateu Bateu Olha só E a zaga do Ibis Se atrapalha, a bola não entra O time do Ibis se atrapalha E a bola não entra O time do Barcelona vai tentando Bateu, ele foi na área, bateu Pra fora o chute de Niesta E o time do Barcelona não consegue abrir pra cá Vamos para o segundo tempo O time do Ibis não deu nenhum chute a gol Vamos lá Alterações Vamos fazer algumas alterações Beleza, vamos lá Vamos substituir algum jogador Eu vou tirar aqui Olha só Borba vai sair Vai entrar Mauro Champu, rapaz Vou botar o Mauro Champu aí O ícone do time do Ibis Vai entrar aí No jogo agora E no lugar de Grego Eu vou botar aí O clássico jogador Número 99 Alan Jefferson Então Mauro Champu vai entrar no lugar de Borba E Alan Jefferson no lugar de Grego No ataque do time do Ibis Pra tentar aí a vitória Já que o Barcelona não quer ganhar o jogo Vamos tentar a vitória Rapaz, o jogador do Ibis Tá caindo em maduro Vamos chutar a bola pra fora Pra começar a gente entrar Olha só Olha o contra-ataque do time do Ibis Olha o contra-ataque do Ibis Vai chutar Primeiro chute pra gol Bateu Na mão do goleiro Mas valeu Primeiro chute a gol Do time do Ibis O time do Barcelona tem dificuldade Pra vencer o Ibis O time do Barcelona Com dificuldade pra vencer o Ibis Olha só, gente Ó o time do Barcelona Vai chegando Olha o time do Ibis Rapaz, a bola não sai Pra gente fazer a substituição Ó o time do Barcelona Vai chegando Olha, não Tinha essa bola, meu amigo Quase o time do Ibis Entrega o ouro Rapaz, eu tenho que fazer uma falta Pra fazer a substituição Olha só O time do Ibis Raçudo, meu Deus E a bola não sai Pra Mauro Xampu entrar Agora sai Vai entrar, vai entrar Mauro Xampu entra no time Prontinho Mauro Xampu e Alan Jefferson No time Ó o Mauro aí Ó o Mauro aí chegando Opa Quase E o time do Barcelona Vai chegar O time do Barcelona Vai pintar O meu gol Dembélé bateu Pra fora Dembélé perde o gol Cara a cara Com o Juan Chutando pra fora O time do Ibis Vai se segurando Galera que chegou agora Deixa o seu like Se inscreva no canal E fique 100% Nozado Vai pintar o gol O Barcelona O Barcelona não faz O Barcelona não faz O gol de cabeça Vai até pra fora 30 minutos 30 minutos no segundo tempo 0 para o Ibis 0 para o Barcelona Rapaz Mauro Xampu nem pegou na bola ainda Olha só O time do Barcelona Vai chegar no time do Barcelona Bateu agora Na mão do Juan O melhor jogador da partida Meu Deus Mauro Xampu mata no peito E perde a bola Tira essa bola Tira essa bola Bateu o Barcelona Vai pintar o gol do Barcelona Tira essa bola Tira a zaga do Ibis Costa e bota pra dentro Mas a bola não entra 40 minutos E o Barcelona Fica desesperado E o Ibis Vai comemorando O seu empate Histórico Para o time De Pernambu Olha só Tiraram até o Messi O Barcelona tirou até o Messi Olha o time do Barcelona Chegou Bateu Não deu Não deu Não deu Soares faz 1x0 Para o Barcelona Luiz Soares Bota o Barcelona Na frente do Ibis 1x0 Era tudo o que a torcida esperava A torcida do Ibis Já esperava isso Então Está lá dentro Se inscreva agora No canal oficial Do Boa Pet E nos siga Siga nos redes sociais Instagram Facebook E Twitter Bora lá Olha só Agora o jogador 99 Vai embora Eita Perdi a bola já O time do Barcelona Quer mais O time do Barcelona Quer mais Falta Já está Já está nos acréscimos Do tiro do Barcelona Vai pintar o segundo gol E termina o jogo E termina o jogo Termina o jogo Pelo Barcelona Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Deixe seu like Se inscreva no canal E fique 100% atualizado Fui Tali 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 Tá ligado Tali 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 O CD Que risco Lach É bomba Pet Número 4 Tali Tali Tá ligado Tali Tali Tá ligado Tali 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 Tali